Cada dia que passa é menos um dia para 2016. Então a gente está aqui dedicando 100% do nosso tempo ao objetivo, que não é só nosso, é o objetivo de todos, mas a gente está totalmente envolvido com esse processo de desenvolvimento. As ações efetivas do COBE para a preparação dos atletas estão linkadas em várias áreas. Uma, com a tratação de técnicos, não só técnicos brasileiros, como técnicos estrangeiros, suporte de ciências do esporte, de exames, exames laboratoriais, acompanhamento médico, acompanhamento odontológico, acompanhamento fisioterapeuta, acompanhamento psicológico, serviços e delegações, acompanhações internacionais, atendidos de treinamento internacionais, melhores centros de treinamento do mundo em modalidades específicas. O Comitê Linho Brasileiro possui vários ex-atletas, atletas olímpicos, que tiveram a experiência de grandes eventos, eventos multiesportivos. Isso faz toda a diferença, porque todo detalhe que a gente precisa saber de bastidor, que a gente possa abreviar qualquer dificuldade que a atleta possa ter em um grande evento, onde ele tem que chegar e só pensar na competição dele, só pensar no treinamento dele, só pensar na melhoria dele, cabe a gente fazer com que esse caminho fique livre, ele possa ficar tranquilo e fazer a sua melhor performance em qualquer evento que ele tenha como objetivo, porque também é o nosso objetivo e a gente está no mesmo caminho. A minha experiência como atleta ajuda no sentido de saber quais são as necessidades de um atleta de alto nível. E eu tento dar a minha contribuição mostrando exatamente do que o atleta de alto rendimento, ele precisa no dia a dia, precisa performar bem também. Eu passei a minha vida inteira no esporte e agora poder continuar e ainda ajudando os atletas, então é realmente um trabalho muito bom, né? Eu sou completamente envolvida e apaixonada pelo que eu faço e é bom ter essa sensação de estar ainda contribuindo com o esporte, né? Só que agora fora da piscina. Hoje posso ajudar o esporte, o Brasil em si, de uma outra forma. Eu acho que agora eu posso ajudar muito mais até do que representando o país como atleta. Como gestora hoje, eu me sinto gratificada. A gente foca em melhorar a qualidade do treinamento do atleta. Então a gente busca dar subsídios, infraestrutura para os técnicos, para os atletas, para os treinadores e para toda a equipe multidisciplinar, fisiologistas, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas, poderem atuar da maneira mais adequada. O bom do esporte, o que nos motiva é que além dos atletas que hoje a gente tem para trabalhar, nada nos impede de achar mais um aí no caminho e trazer para esse grupo selecionado para 2016. Basicamente para alcançar uma meta tão importante, um desafio tão grande quanto esse, ele precisa primeiro mapear todos os atletas que a gente tem, de todas as modalidades, escolhe as expectativas desses atletas, qual o nível técnico dessas modalidades, qual a diferença que existe tecnicamente dos seus principais concorrentes, o histórico de cada atleta e uma previsão de metas até 2016. Então basicamente quem nós temos, aonde nós queremos chegar, como nós queremos chegar, o quanto isso custa e como a gente vai executar esse planejamento.